Já chamou Marcos Guimarães? Um adolescente foi morto a tiros ao tentar assaltar um policial militar no bairro Novo Cruzeiro, em Ipatinga. Dois suspeitos foram atacar o homem que chegava em casa, enquanto guardava o carro na garagem. E ele revidou, né? O Guimarães está chegando com os detalhes. É, Guimarães, o pessoal quer cometer o mal aí, mas às vezes a empreitada não dá muita sorte não, hein? Boa tarde pra você. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Pois é, esses criminosos foram tentar assaltar a pessoa errada na hora errada. Eles haviam cometido uma tentativa de assalto no bairro Ideal, mas sem sucesso. Eles tentavam roubar um veículo. E aí, sem conseguir, eles foram em direção ao bairro Novo Cruzeiro. O policial militar havia acabado de largar o expediente, estava manobrando o carro pra guardar na garagem, quando ele foi surpreendido por dois criminosos. Eles anunciaram o assalto e queriam levar o veículo do policial. E aí, um deles, um adolescente de 15 anos, ele foi identificado como João Carlos Costa, ele sacou uma arma, apontou uma arma para o policial militar. O militar, pra se defender, sacou também o revólver e atirou contra o adolescente e também o outro suspeito. O adolescente não conseguiu fugir, ele acabou morrendo ali no local, ele não resistiu aos ferimentos. Já o outro criminoso, ele conseguiu entrar dentro do carro, onde um comparsa o aguardava. Portanto, eram três criminosos. Dois ainda estão foragidos. Esse adolescente, Nico, já era um velho conhecido do meio policial por diversas passagens, inclusive pelo tráfico de drogas. O corpo dele está, nesse momento, no IML de Ipatinga, e já foi identificado pela família, que mora no bairro Betânia. Portanto, aí, a arma do policial também foi apreendida, né? Claro que, como qualquer pessoa envolvida em uma morte, né? Ele foi encaminhado também para prestar os esclarecimentos, contar a versão dos fatos. A polícia também vai analisar as câmeras de segurança ali do bairro Novo Cruzeiro, para poder traçar essa linha, né? Confirmar mesmo essa tese dita aí pelo policial militar. Mas fato é que esse adolescente, João Carlos, ele não conseguiu se livrar dessa tentativa de assalto. Ele foi tentar assaltar um policial militar, mas acabou sendo morto. Nico? Obrigado, Guimarães, por essa informação. Primeiro, a gente lamenta de ter adolescente envolvido na ocorrência, né? Sempre que tem adolescente, a gente fala que deveria estar estudando, fazendo um curso qualquer, se preparando para ter uma profissão digna, né? Em segundo, é lamentar ter o envolvimento de um policial, porque o policial, ele está aí realmente para zelar pela segurança pública. E muitas vezes, como o Guimarães disse, a pessoa comum está submetida à violência que ele vive combatendo no dia a dia. Mas às vezes está sem farda e ele passa a ser vítima. Quer dizer, toda a sociedade está imbuída aí nesse processo de violência, né? Aí o policial, na qualidade de uma pessoa bem preparada, conseguiu, como ele alegou, ter uma reação de quem é perito em arma, é perito em segurança pública, e conseguiu safar-se desse problema e, claro, lesionou aqueles que estavam cometendo mal contra ele. E aí o adolescente morreu. E o familiar do adolescente normalmente fica triste, fica muito triste mesmo, mas quando o adolescente começa a embrenhar nesse caminho do mal, os familiares já sabem que a pessoa não vai durar muito tempo. É porque esse mundo aí é isso aí. É isso aí, infelizmente. Ou acaba preso, no caso do adolescente, ou acaba internado. Se for um adulto, acaba preso. Ou acaba dessa forma aí, sem a própria vida. É numa ação que depois, como o Marcos bem pontuou, vai ser submetida à perícia, à arma do policial. O policial é submetido ao procedimento administrativo chamado FAD. Depois vai ter também o inquérito policial lá no âmbito da delegacia. O delegado pode entender como legítima defesa. O delegado pode requerer diligências. O delegado pode mandar para o Ministério Público. O Ministério Público pode, então, concordar com a decisão do delegado ou não. Aí, como disse o Guimarães, é a esfera administrativa e a esfera policial. Tanto no inquérito policial através da Polícia Civil, que é a Polícia Competente, quanto também na Justiça Comum. Bem disse aí o Marcos Guimarães. Obrigado pela informação. Daqui a pouco ele volta, ele e o Rodney Ferreira, a dupla dinâmica do Vale do Aço. Pois é, gente. Sempre aqui as forças de segurança orientam ninguém reagir, né? Mas quando é um policial, é bem treinado. Tem domínio de arma. Tem o tal do tirocínio, né? Que é aquele olhar acurado, né? Aquele olhar de saber ali que aquela pessoa está armada, que aquele tem um movimento diferente. O policial militar, ele não é como a gente, né? Aliás, todo policial, né? Também, Polícia Federal, Civil, qualquer que seja. Eles são treinados. Eles não ficam no meio da rua de qualquer maneira. Não ficam de costas, né? Não ficam na festa totalmente relaxados. Então, ele estava, como eles dizem, no QAP. E aí, meu amigo, sobrou, né? Sobrou para quem estava praticando mal. E aí, meu amigo, sobrou para quem estava praticando mal.